Raquel Nossa, esse seu perfume... Bom, né? Se a senhora quiser eu passo o nome Não, obrigada E aí, beleza? A Raquel é minha prima por parte de pai Ela é a única pessoa da família dele que eu ainda convivo Todo mundo fica falando que a gente é parecida Mas eu acho que não tem nada a ver Escuta, Maurinho Você já ligou pra sua namorada hoje? Que namorada? Maurinho, você tá namorando? Olha quem chegou, Rafaelle E aí, dona Luz? É Raquel, mãe Ah, tá bom, você já comeu, Rafaelle? Ó, Cristina, vai servir um café pra menina? Cristina? Cristina? É que me deu uma dor de cabeça, um enjoo Ih, tia, se eu fosse você eu fazia um teste de gravidez Porque teve uma amiga minha lá no Carapicuíba Que começou assim Aí quando foi ver eu tava grávida De gêmeos Raquel, querida, eu não tô grávida não, tá? É que eu acabei de descobrir que meu filho tá namorando e não me contou E esse seu perfume também é É um pouco forte Ah, mas mesmo assim, se eu fosse a senhora Eu fazia um teste de gravidez Porque a senhora não é nova Mas não teve aquela atriz lá Como assim eu não sou nova? Vem, Raquel, vem pro quarto Deixa a escova aí Ô Vivian, será que a Raquel não podia buscar aquele negócio pra gente? Eu? E eu não vou buscar coisa errada pra ninguém, hein? Tô fora Não, Raquel, não é nada disso É um teste de gravidez porque eu tô preocupada Ah, tá, isso aí sim Vou até pegar um pra mim Você tá preocupada também, Raquel? Não, eu faço de rotina, tá ligado? Teste de gravidez de rotina? É que teve a prima de uma amiga minha lá em Carapicuíba Que só descobriu que tava grávida e já tava com oito meses Oito meses? E tava menstruando normal Então buscam pra mim também Cristina, eu acho que você deveria fazer esse teste de gravidez, hein? Ah, faz você, Roberta Ah, eu não preciso disso, Cristina Eu já tô na menopausa Mas bem que podia acontecer que nem aquela atriz lá Eu acho melhor, gente É, é melhor Eu compro E aí? Bora E aí? De vocês deu negativo? E o seu? Ai, graças a Deus, Vivian Então a gente tá livre Por enquanto Ah, cala a boca, Raquel Ô, Raquel, e você trabalha? Eu trabalhava no açaí Mas não deu certo Ô, que chato, hein? O que que aconteceu? Sei lá, tio Meu patrão falou que eu comia muito açaí Para, Enzo Para Que espada, o quê? Ô, Enzo, onde você arranjou isso aqui? Isso aqui é um teste de gravidez Por isso Ah, que nojo, moleque Vamos lavar essa mão E é positivo, hein? Alguma das meninas tem alguma coisa Para me contar? Tá? Tá?